Amanhã pela manhã, nós parte pra praia E escolhe grumar e recreio ou na barra Pra nossa privacidade, vamos lá pra cobertura Porque é sentado ou pudo, vai fazer orgia na rua E se toca as naves, que hoje é dia de bar Com bocos manos, vamos ficar à vontade Chama as meninas, mas eu vou falar qual é Hoje eu tô tranquilão, quero curtir com a de fé Dizem, toca as naves, que hoje é dia de bar Com bocos manos, vamos ficar à vontade Chama as meninas, mas eu vou falar qual é Hoje eu tô tranquilão, quero curtir com a de fé Amanhã pela manhã, nós parte pra praia E escolhe grumar e recreio ou na barra Pra nossa privacidade, vamos lá pra cobertura Porque é sentado ou pudo, vai fazer orgia na rua É camarote reservado, área VIP Desce os jazibus e os melhores do whisky Se é só pão muito bom, para os irmãos E desfazadamente, olha elas indo até o chão Os amigos visou, mas não entra na minha mente Tenho que ser discreto, porque a fiel tá presente E a mante também tá aí, mas ela se comporta Que amanhã é dia dela e a ousa de arrolar É, mais uma do Leon, tá ligado? Dizem, toca as naves, que hoje é dia de bar Com bocos manos, vamos ficar à vontade Chama as meninas, mas eu vou falar qual é Hoje eu tô tranquilão, quero curtir com a de fé Dizem, toca as naves, que hoje é dia de bar Com bocos manos, vamos ficar à vontade Chama as meninas, mas eu vou falar qual é Hoje eu tô tranquilão, quero curtir com a de fé Amanhã pela manhã, nós parte pra praia E escolhe grumar e recreio ou na bar Pra nossa privacidade Com bocos manos, vamos lá pra cobertura Porque é tentado ou puto Vai fazer orgia na rua Fazer orgia na rua Dizem, toca as naves, que hoje é dia de bar Com bocos manos, vamos ficar à vontade Chama as meninas, mas eu vou falar qual é Hoje eu tô tranquilão, quero curtir com a de fé Dizem, toca as naves, que hoje é dia de bar Com bocos manos, vamos ficar à vontade Chama as meninas, mas eu vou falar qual é Hoje eu tô tranquilão, quero curtir com a de fé Amanhã pela manhã, nós parte pra praia Escolhe grumar e recreio ou na bar Pra nossa privacidade Vamos lá pra cobertura Porque é tentado ou puto Vai fazer orgia na rua É camarote reservado Área VIP Desce os pés de buss e os melhores do whisky Se é só com tudo bom para os irmãos E desfazadamente, olha elas indo até o chão Os amigos de som, mas não entra na minha mente Tenho que ser discreto, porque a fiel tá presente Amante também tá aí, mas ela se comporta Que amanhã é dia dela e a ousadia rola É, mas uma do Leon, tá ligado? Dizem, toca as naves, que hoje é dia de bar Com bocos manos, vamos ficar à vontade Chama as meninas, mas eu vou falar qual é Hoje eu tô tranquilão, quero curtir com a de fé Dizem, toca as naves, que hoje é dia de bar Com bocos manos, vamos ficar à vontade Chama as meninas, mas eu vou falar qual é Hoje eu tô tranquilão, quero curtir com a de fé Chama as meninas, mas eu vou falar qual é Tchau, tchau